Palmeiras bate Corinthians nos pênaltis após ceder empate nos acréscimos e sai da fila no Paulista. De maneira dramática, o Palmeiras conquistou a edição de 2020 do Campeonato Paulista na tarde deste sábado. Derrotado pelo Corinthians na tumultuada decisão de 2018, o time dirigido por Vanderlei Luxemburgo venceu a revanche contra o arquirrival ao ganhar nos pênaltis por 4 a 3 após empate por 1 a 1 no tempo normal. Em um primeiro tempo de poucas emoções, Lilian chutou para a grande defesa de Cássio. Na etapa complementar, após cruzamento de Matias Vinha, Luiz Adriano marcou. João empatou de pênalti nos acréscimos, e, nas cobranças, o jovem Patrick de Paula converteu o gol que garante o primeiro título estadual do Palmeiras desde 2008. Os finalistas do Campeonato Paulista estrearão já na segunda rodada do Brasileiro, uma vez que os primeiros jogos acabaram adiados. Às 19h15, de Brasília, de quarta-feira, o Corinthians enfrenta o Atlético Minas Gerais, no Mineirão. Já o Palmeiras pega o Fluminense às 21h30 do mesmo dia, no Maracanã.